O prefeito Hildon Chaves tira férias e o secretário-geral assume o lugar por 14 dias. O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, entrou de férias e quem assumiu a prefeitura e vai responder administrativamente durante esse período é o secretário-geral do governo, Fabrício Jurado. Quem assumiria a responsabilidade seria o vice-prefeito, mas ele está afastado do cargo por causa da campanha política. No entanto, a lei orgânica do município permite que o chefe do poder executivo tire até 15 dias de férias sem necessidade de instituir alguém que esteja na linha de sucessão. Muito bem, se fosse mais um dia, o prefeito estaria dando espaço para o presidente da Câmara. Como são 14 dias, então ele pode abrir espaço para o doutor Fabrício Jurado para tocar o município durante as curtas férias do prefeito Hildon Chaves.